Olá a todos vocês que acompanham a programação da TV Rio Flores, canal 16. Estou chegando aí na sua casa com mais um direto da redação, trazendo as principais notícias do Maranhão e também do Brasil. E hoje nós vamos começar falando sobre um caso trágico em que o filho de um major da polícia militar aqui do Maranhão foi assassinado. Segundo relatos, a vítima havia acabado de chegar de uma festa acompanhado de um amigo quando foi baleado na cabeça. Testemunhas contaram que ele havia discutido com os autores. Situação complicada, hein? E nós recebemos a informação que já foi divulgada em diversos sites de notícias de que Israel enviará um avião para ajudar no combate dos incêndios na Amazônia aqui no Brasil. A informação foi dada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a Caixa começa a pagar o PIS para cotistas a partir de 60 anos. A medida beneficia quem trabalhou no mês de outubro de 1988. E falando em benefício, o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados. O dinheiro será depositado junto com a folha mensal do mês de agosto. E esses são os principais destaques do seu Direto da Redação. Gisele Queiroz para os nossos estúdios.